o que tá de contrário aí, o que tá indo na contramão, é onde o Flamengo tá e o Atlético Mineiro. É verdade. Porque, ó, o Red Bull só tem uma competição, tá subindo, tá ganhando jogos, tá quietinho, o Internacional tá chegando, o Atlético Paranaense tá chegando, tô falando assim, não pra título, pra chegar ali, que a gente já botava assim, entre os cinco, é o São Paulo e o Corinthians, ninguém botava Inter, ninguém colocava o Red Bull pra chegar entre os seis, como tava na Libertadores, só que essas equipes, se pegar a tabela, e a rodada se concretizando amanhã, olha pra ver, tá todo mundo a três, quatro pontos, um do outro. Eu ainda não fujo dos três, pra mim, ou o Palmeiras, o que tá na contramão é o Atlético Mineiro e o Palmeiras. O Atlético Mineiro ou o Flamengo leva o título. Flamengo, eu acho que já tá fora, por culpa dele mesmo. O Atlético, se ele der uma arrancada e o Palmeiras não vai ter, ele pode chegar. Porque ele ainda tem um jogo lá em Minas contra o Palmeiras. Então, acho que, tá entre os dois, título, título. Agora, segundo, terceiro, quarto aí, vai ser uma briga muito grande. Agora, já dá pra tirar o Flamengo da briga? Eu acho que sim. Acho que sim. O Flamengo, nesse momento, se o Palmeiras, hoje tá sete, o favoritismo contra o Atlético Goianiense, volta a ter dez pontos à frente do Flamengo. Doze rodadas. Dez e ainda tem o Palmeiras aqui em São Paulo. É quase um ponto no jogo, pra tirar isso. O Flamengo vacilou demais, né? Um contra o outro. Você não consegue imaginar que um vai tirar um ponto, nem o Flamengo do Palmeiras, nem o Flamengo do Flamengo. Dentro da normalidade, um ponto por rodada, praticamente. Doze rodadas, dez pontos, como é que vai? Talvez o Flamengo vacilou demais. Mas tem um treinador que vocês ficaram defendendo aqui a todo estado. Ah, mas eu lamento. Ah, não. Tem que dar tempo de trabalho com o Palmeiras. Mas eu lamento. É lógico que tem que dar tempo de trabalho com o Palmeiras. Eu lamento que ele saiu. Pra quem quer ver o Flamengo no fundo do poço, tinha que deixar o Palmeiras até o fim do ano. Eu lamento muito a saída dele. Eu tava adorando. Tava divertidíssimo. Você vê o Flamengo de hoje, já foi outro Flamengo. Já foi outro Flamengo contra o Cuiabá no Maracanã. Eu também, né? Então precisa perguntar pros jogadores por que isso aconteceu. Mas sim. Se um treinador, ele não tem o time nas mãos, não tem vestiário, a culpa também é dele. É. Sim. Os jogadores, tudo bem. Não, não. Eu acho que o jogador precisa ser embaladinho. Não, mas o treinador, a gente não fala que o treinador também é muito relacionamento. Se o Flamengo melhorar muito, fica muito claro que os jogadores estavam de sacanagem. E aí tem que cobrar dos caras. Como é que o jogador... Ó, mas é a primeira vez que tiver jogador de sacanagem. Não, não, não. E eu sempre cobrei. E eu sempre cobrei. E eu sempre cobrei. Se você... Eu posso não gostar de você. Acabou com o jogo. Mas eu não tenho o direito de boicotar o seu trabalho no ar, nem você o meu, porque nós vamos mexer com o trabalho do grupo, da rádio, do todo. Eu não preciso falar com você. Saio daqui, eu não olho pra você, não tem problema nenhum. Mas na hora do trabalho, ele tem que trabalhar direito. O Vamp trabalhou num grupo que os caras se matavam. Mas quando a bola rolava, eles ganhavam tudo. Certo, Vamp? Certo. Então, quer dizer... Mas eles se matavam também com o treinador, pô. Mas o relacionamento com o treinador era bom? Sempre foi bom com o Luxemburgo e com o Oswaldo. Aí, ó. É o que eu falo. O que interessa não é o grupo, é o relacionamento com o treinador. O próprio Joel Santana falou, todo mundo fala, o Shouza sabe, o Vamp sabe. Jogador derruba treinador, gente. Mas então... Mas aí tem que cobrar o jogador. Eu acho isso uma baita sacanagem com o grupo, com o clube, com o pagar. E outra coisa, nunca é o grupo. É um grupelho dentro do grupo que faz isso. Você prejudica o trabalho dos seus companheiros, prejudica o trabalho do clube e recebe pra fazer o contrário. Então esses caras não merecem respeito. Isso é sacanagem. Isso tem que ser cobrado. Eu tava fazendo o jogo do Corinthians. O Flamengo hoje fez uma ótima partida. O Bruno Henrique saiu um machucado feio? Foi feio. Não tem nada a ver com o usado. Em tosse dos joelhos. É preocupante. A situação do Bruno Henrique é preocupante. Ele saiu de campo chorando. Davi Luiz também saiu com a mão na posterior da coxa. E o Flamengo já deixou claro. A assessoria de imprensa do Flamengo já mandou. Os dois vão passar por exame amanhã. Bruno Henrique em tosse no joelho. Davi Luiz posterior da coxa. O Bruno Henrique é muito preocupante. Pode ser que seja uma lesão bem séria daquelas de ligamento. Mas a gente claro vai esperar. Deus queira que não seja nada disso. O Davi Luiz a gente sabe que isso aí abre, zagueiro. Não seja isso. Mas aí já dá um ponto maior pro Flamengo comprar o Everton Cebolinha mais rápido. Não, não. O Everton Cebolinha já tá certo. Não, eu tô falando assim. Não. Se for mesmo. Deus queira que não queira. Que seja, né? Mas se for lesão de cruzado vai precisar repor na hora. Sabe cruzado o Bruno, né? Ele tem um ano muito bom e depois ele tem problema no outro ano. Aquela vez do Santos foi com o negócio do olho. E nunca porque ele... Ele tem essa coisa de ter lesões, né? Isso é uma tristeza. O movimento da lafunca que faz o joelho dele é feio. A imagem é feia e ele sai chorando de campo. Eu acho que ele sentiu pela forma como jogadores de força e muito rápido sempre tem isso, né, Sôsia? É, é. Jogadores que é muito veloz sempre tem isso. Essa situação... Foi no encostão do cara. Lesão de tabrino. O cara sabe quando é grave, né, Vambi? Sabe, sabe, sabe. A gente que rompeu o cruzado... Ó, quando o Paulinho rompeu já o cruzado... Eu quando vi o lance do Paulinho a gente fazendo o jogo aqui na Jovem Pan... É... Eu falei na hora, digo, ó, cruzado. Porque é uma dor insuportável e você sai chorando e daqui a pouco parece que não teve mais nada. E se o Bruno saiu assim naquele desespero tudo... É fatal isso. Eu lembro do jogador que ele teve, ele rompeu o cruzado, saiu e voltou e continuou jogando. Você é um jogador de São Paulo. Lembra disso aí? O Abramovic agora jogou com o sem o cruzado. É porque o cara não percebe isso que você falou, né? Aí o médico falou, pô, o cara jogou com o cruzado e falou, ah, já tava tudo ferrado. Não piorou nada. Que limita aí. Não, e foi no momento que o departamento médico do Flamengo tinha zerado. O departamento médico do Flamengo foi questionado pra caramba, foi criticado pra caramba. Quando o departamento médico do Flamengo não tinha mais ninguém que falaram, pronto, agora o departamento médico do Flamengo tá vazio. Aí acontece essa situação aí com o Bruno Henrique. A imagem é forte. Nem sei se a gente pode mostrar a imagem aqui, se a nossa produção pudesse parar a imagem pra gente mostrar. Não podemos mostrar a imagem, mas é uma imagem bem forte do Bruno Henrique. Forte, forte. E ele sai chorando. É o que o Vamp falou. O jogador, ele sente. Quando a situação... Eu gosto do Paulinho, o Paulinho aqui saiu chorando também. Quando a situação é grave, o jogador sente que aquilo ali pode ter sido, pode ter comprometido o ano dele. A verdade é essa. E justamente no momento que o Flamengo vai entrar mata-mata de Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, é mata-mata de Libertadores e o Bruno Henrique é um dos jogadores mais decisivos desse time do Flamengo. O Cebolinha escreve imediatamente ou não? Já pode escrever no Libertadores? Não, acho que não, né? Ah, precisa da janela, né? Tem a janela. Tem a janela agora. Tem a janela agora. Por exemplo, a próxima fase da Libertadores não joga, né? Não, acho que já joga. Na próxima já? Acho que pode jogar. Acho, acho. Mas vamos ver com a produção. Eu tenho uma dúvida. É, mas mesmo assim, Fábio, porque o Bruno Henrique ele é muito decisivo. Ele é conhecido como jogador de clássico, ele foi o rei dos clássicos do Flamengo, Entendeu? Mas claro, o Bruno Henrique... Eu não sei vocês. Eu considero o Bruno Henrique depois da Rascaeta o mais decisivo do Flamengo. Até mais do que o Gabigol. Não, o Gabigol, o Gabigol. O cara que bota bola pra dentro é foda. Agora, Souza, você assistiu ao jogo. Assisti. Hoje foi um Flamengo convincente. O Flamengo... Foi o que eu falei hoje. Quando eu criticava o Paulo Souza, ah, pilhado, tá querendo derrubar. Gente, só não quer derrubar o Paulo Souza que é maluco. O que o Paulo Souza fazia no Flamengo era uma vergonha de trabalho em cinco meses. E hoje o Flamengo, pra mim, o principal, o Flamengo atacou o tempo inteiro. O Flamengo, quando fez gol, não se retrancou, não botou cinco zagueiros, não tirou o Bruno Henrique pra botar o Pablo, como o Paulo Souza já fez. E o Flamengo, né, Souza, ele atacou, foi um time ofensivo e que marcou pressão o tempo inteiro. Já é um Flamengo com uma nova cara. Já é. E foi engraçado de ver hoje porque parecia um Flamengo que não tava vivendo aquela crise. Parecia um Flamengo novo. Se você olhar o jogo hoje e esquecer dos jogos passados, você diz, o Flamengo tá lutando pela liderança do campeonato. Ah, mas foi contra o Cuiabá, vai ter que jogar. Tá na Série A. A gente aprendeu do Cuiabá. Não tem como dizer assim, ah, o Cuiabá hoje eu não vou jogar. Mas o Flamengo hoje venceu, convenceu e outra coisa. A Rascaíta, quando ele entra no time, ele dá outra cara. A tranquilidade desse cara e o tanto de... como ele conhece os jogadores da frente. Ele deu um passo por cima do gol do Pablo. Não, é um absurdo. Não só isso, ele chuta a bola na trave, as bolas, ele não se esconde do jogo, toda hora ele aproxima pra fazer um dois. Ele jogou muita bola hoje, ele, André jogou muito. Eu vi um Flamengo, se eu não visse o jogo Flamengo e Internacional, eu diria que por hoje eu ainda acredito que o Flamengo ainda vai brigar lá em cima. Não, o Arrascaíta é muito diferente, né? O Arrascaíta é um dos jogadores diferentes do futebol brasileiro. Como joga? Eu acho duas coisas em relação a tudo isso que o Souza falou e você disse também. Primeiro, o Flamengo já jogou bem no segundo tempo contra o Internacional. Dorival lá no intervalo, porque antes de começar o jogo, quando eu dou uma fofoca que tá aqui fora com o Zé Manuel, que é... Um gol com 30 segundos. A gente brincando, fala, olha, se os caras, se o Internacional fizeram uns dois ataques pelo lado esquerdo da defesa do Flamengo, é pescar lambarim e lagoa. Bom, 40 segundos faz o ataque e sai o gol. Fácil. Agora, sobre o Flamengo com o Arrascaeta, aí eu acho que muda muito, sobe de qualidade, assim, absurdamente, porque ele é muito diferente, foi um dos três, quatro melhores jogadores de atividade do Brasil pra mim e foi o cara que também, pra mim, a ausência dele fez muita diferença naquele período, naquele momento de queda do Flamengo e do Renato no passado. Porque vamos lembrar, ele fica quase um mês fora e volta só pra jogar a final da Libertadores, baleado, e... Jogou pra caramba. Jogou muito. E aquele Flamengo não teve o Gerson que tinha acabado de sair. Então, durante boa parte do campeonato, o Renato não teve o Gerson que tinha saído e veio o Andréas e não teve o Arrascaeta. Então, é menos time. Então, não adianta comparar com outros. Então, você tira o Arrascaeta disso que o Flamengo tem, ainda hoje, faz muita diferença. Eu acho que o Arrascaeta, já falei isso aí, eu acho que ele tem, acho que hoje, em 2022, o melhor jogador em atividade do Brasil foi o Veiga. Mas eu acho que o Arrascaeta tem mais talento natural que o Veiga. É, em números, o Veiga é imbatível, como o Meio hoje é imbatível. Mas se você ver volume de jogo, eu gosto, já joguei como Meio, eu gosto de ver volume de jogo, eu não sou aquele cara assim, que vai dizer que o cara foi o melhor jogador em campo que fez o gol, né? Porque a gente tem que ver a criação também, o volume de jogo, quem criou a jogada, né? Eu acho que o Arrascaeta hoje, ele, sem dúvida, junto com o Veiga, são os melhores, os dois melhores meias hoje de futebol brasileiro. E ó, o Souza falou da atuação do Flamengo, o Flamengo, ele fez seu melhor jogo, estatisticamente falando, do Brasileirão. primeiro em mais dribles, oito, primeiro em mais passes certos, quinhentos e cinquenta e nove, primeiro em mais lançamentos certos, vinte e seis, terceiro em mais finalização no alvo, oito, e primeiro em menos perdas de posse, dezenove. E o Arrascaeta, voltando aí ao Flamengo. E outra coisa, né? Não sei se você percebeu isso também, Pilhado, é assim, a gente viu o Gabigol hoje mais próximo da área, né? Com o Paulo Souza, ele jogava de beirada, às vezes vinha buscar a bola atrás, a bola passava, ele tava atrás, hoje a gente já viu ele mais próximo do gol, fazendo os facões em diagonais que ele fazia sempre com Arrascaeta, fez um gol antes, né? Com uma jogada bonita. Com uma jogada bonita. A jogada do gol foi muito a troca de passe. Troca de passe. Então a gente viu um Gabigol mais próximo da área hoje, a gente viu aquele, o trio na frente, que pena, né? Que o Bruno Henrique tenha se machucado, né? Espero também, assim como o Vampeta disse, que não tenha sido nada, nada de grave, se a gente vê a imagem assim é muito feio, mas assim, Flamengo diferente. Se você vê o jogo do Flamengo hoje, você diz assim, não, esse Flamengo não é possível que ele tá, tipo, tava um ponto da zona de rebaixamento. Então pelo jogo de hoje, pelo ânimo que a gente viu do time do Flamengo hoje, pode esperar. Grande treinador do Orival Jânio. Grande estrategista do Orival Jânio. No final de semana, o Flamengo enfrenta quem pelo Blaston? É isso, Atlético Mineiro no Mineirão. E no meio de semana, Atlético Mineiro de novo na Copa do Brasil. É dois jogos lá, né? Mas aí, a cabeça do Turco é que tá a prêmio. A cabeça do Turco é que tá a prêmio. Porque eu já vi aí, o Zuzuzum, o Atlético tá sondando um Renato Gaúcho. O Turco tá pendurado. O Turco me confirmou, tá? Ah, saiu aí uma situação. Ah, se o Atlético for atrás do Kuka, ele vai aceitar. O Kuka me cravou, me mandou áudio, falou, Thiago, mentira, eu não vou assumir Ele vai pra Copa do Mundo, tudo, até terminar a Copa. Então, é, o Turco e o Mohamed tá numa situação complicada. E a situação do Flamengo é que tiveram alguns pontos positivos. A gente falou aqui alguns já. Teve também o João Gomes. Aham. O Gabigol voltou a fazer gol. Ele não marcava aí a três jogos e não conta o Fortaleza que ele tava como desfalto. Por que o João Gomes foi barrado de uma hora pra outra? A coisa do Paulo Souza, meu amigo. Paulo Souza, você pode imaginar qualquer coisa. O Paulo Souza, tudo de errado que ele puder fazer, ele faz. Isso aí, ninguém sabe explicar. E tem o Ayrton Lucas. E tem o Ayrton Lucas também. O Ayrton Lucas que barrou o Felipe Luiz já era mais do que hora. Felipe Luiz não tem mais condição física pra ser o lateral esquerdo titular do Flamengo. Já foram muitos gols nas costas do Felipe Luiz e o Ayrton Lucas também é mais um ponto positivo aí desse Flamengo, provavelmente agora sendo o lateral esquerdo titular. Thiago, de verdade, vendo o jogo lá contra o Inter, eu não achei que essa culpa toda do gol, daquele gol, do primeiro gol do Inter vai nas costas do Felipe Luiz. Na verdade, tinha três jogadores, três volantes do Flamengo acompanhando um jogador só. Mas ele que erra. Ele não, ele perde a bola. Não, tudo bem que ele perde a bola, mas perder a bola faz parte do jogo. Ah, Souza, faz parte do jogo, mas então o André Esperina não falhou no gol do Palmeiras. Eu não faço, mas assim, a gente vai dizer que o cara é ruim, crucificar o cara por causa daquele gol? Não, 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 não estou falando só daquele gol. Não, só daquele, olha só. É que são muitos lances nas costas do Felipe Luiz há algum tempo já. Eu já, o sistema defensivo do Flamengo, não só os dois laterais, mas enfraqueceu demais, demais. Você pode ver hoje, quando o Davi Luiz sai, dá uma consistência maior. O menino quente é o menino mais jovem. Os dois gols que o Flamengo toma contra o Internacional é pela direita, no mano a mano contra um cara jovem. Então o sistema defensivo, eu acho que o grande pecado, também mais um do seu, como é que chama o treinador que foi embora? Paulo Souza. Paulo Souza, que você já falou tanto nome dele aqui que eu esqueci. O grande defeito dele era isso, o setor defensivo do Flamengo sofria muito, coisa que não aconteceu hoje. hoje o Flamengo não sofreu um chute a gol no segundo tempo. Isso aí que você está falando, entre o primeiro e o segundo gol já teve um contra-ataque que o Inter armou e que o Gabriel apareceu chutando e estupou para fora. Porque ali não era uma questão de analisar a atuação individual. O sistema defensivo visto como um todo, ele não funciona. Não funciona? Principalmente daquele lado esquerdo. O gol contra o Ceará. Ninguém faz cobertura ali. A gente tem uma gíria no futebol, não é isso, Vamp? Os treinadores sempre falam toda vez que você corre para trás, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. A gente só vê o time do Flamengo correndo para trás, correndo para trás, correndo para trás e o sistema defensivo não funciona. Se você não tem um sistema defensivo sólido, você vai sofrer.